A gente fica mordido, não fica Dentilável, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar A gente fica mordido, não fica Dentilável, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar A gente fica mordido, não fica Dentilável, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar Peguei até o que era mais normal de nós E couve tudo na linha de mão do meu coração Peguei até o que era mais normal de nós E couve tudo na linha de mão do meu coração E couve tudo na linha de mão do meu coração E couve tudo na linha de mão do meu coração A gente fica mordido, não fica Dentilável, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar Com medo de te transpassar A gente fica mordido, não fica Dentilável, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar Peguei até o que era mais normal de nós E couve tudo na linha de mão do meu coração Peguei até o que era mais normal de nós E couve tudo na linha de mão do meu coração Oh Uh! Música Deixa eu bagunçar você 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 A gente fica mordido, não fica? A gente fica mordido